E está começando uma nova edição do TV Cidade da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Ainda nessa edição vamos continuar falando sobre economia, economia do Brasil. E vocês viram na edição anterior que nós focalizamos o impostômetro da Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, que no dia 29, no último dia 29, registrou um trilhão de reais em tributos recolhidos no Brasil inteiro, nos três níveis, União, Estados, Municípios. E isso com dez dias de antecedência em relação ao ano passado, onde essa marca foi atingida no dia 10 de julho. E, como agravante, nós estamos com a economia em recessão, nós estamos com a economia paralisada, alguns setores em queda livre. E essa situação que é preocupante. A máquina voraz arrecadadora do governo, essa máquina arrecadadora voraz, está realmente tomando dinheiro via tributos dos brasileiros em geral. Não é só de empresário, não. Você que está nos acompanhando, você que é telespectador, com certeza os produtos que você compra no supermercado, na quitanda, na feira livre, também são mais caros, porque a repercussão dos aumentos dos combustíveis se faz nos preços em geral. Então, 203 milhões de brasileiros estão tendo o seu couro arrancado pelo governo federal com essa sanha arrecadadora. E, na tentativa de a gente buscar caminhos, entender esse quadro, eu estou hoje aqui na sede do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Guarulhos, aqui no Ciesp, ao lado aqui do meu amigo Maurício Colim, que é o diretor titular, para a gente poder entender esse quadro. Maurício, então, um trilhão de tributos recolhidos, e com atividade econômica semi-paralisada, que coisa incrível. É uma notícia triste essa, não é? É uma notícia triste, porque o governo, mesmo com a economia em baixo, o governo está arrecadando mais, como você mesmo disse, e mais rápido. Então, ou seja, isso significa que ele está mais voraz, mais guloso. Ou seja, há uma taxa, às vezes, de tributos ocultos, que estão aumentando e nós, brasileiros, não estamos nem percebendo. Pois é, anulou-se a tal desoneração, voltou a ficar onerada a folha de pagamentos, mais contribuições para a Previdência, aumento de tributos, tarifas e preços de combustíveis, tarifa de água, tarifa de energia elétrica, que aí repercute em toda a economia. Agora, é interessante, você veja só, dizem que o preço dos combustíveis ficaram represados durante anos, por iniciativa governamental, quer dizer, o governo interferindo numa estatal, que é a Petrobras. Mas, exatamente no ano de 2015, em que o preço do petróleo no mercado internacional está em queda, aqui no Brasil, os preços foram inflados. É um contrassenso, não é não? Eles precisam tentar, acho, recuperar tudo o que eles levaram da Petrobras, desse lava-jato, não é? Você vê uma empresa que já foi a oitava maior empresa do mundo, hoje aí amarga abaixo da posição 100. É uma vergonha, porque uma empresa exemplo, onde o país ganhava, não só a indústria, mas o país, porque eram patrocinadores, participavam de eventos sociais, e uma roubareira de um dinheiro que era nosso. Hoje você vê aí pessoas que investiram sua aposentadoria numa Petrobras, e hoje amargam perdendo tudo aquilo que levou a vida inteira para juntar, acreditando que o seu dinheiro ia ter uma elevação, um ganho. É triste. Sobre a transeração, aproveitando esse gancho seu, realmente é triste. Os deputados acabaram por aprovar, agora vai para o Senado, e aí estamos à beira de ter mais um aumento de imposto para que as empresas paguem. As empresas vão pagar, porém também elas vão ser obrigadas a demitir, porque aumentando esse custo, nos tornamos menos competitivos, e mais uma vez perdemos negócios, e mais uma vez poderemos talvez entrar em uma rota de mais demissão, que já está em um número altíssimo e deve chegar até o final do ano, perto dos 300 mil postos fechados. Agora, Maurício, a gente sabe que o governo andou maquiando dados em relação ao desemprego. Não, taxa de desemprego, isso até o ano passado, esse número era ventilado aí, de apenas 5%. Isso com base em pesquisas do IBGE. Só que o IBGE foi aparelhado, tanto é que vários técnicos pediram exoneração, pediram demissão, porque esses números diziam que se mudou, foram alterados, mudaram-se os critérios de cálculo desse número de desemprego. Mas a gente sabe que quem vive no dia a dia sabe que a taxa de desemprego era no mínimo ano passado de 12%. Isso está em ascensão este ano. Está em ascensão e outra. Todos os números que se falam são números passados. Então, o Caged vai soltando sempre o número do passado. Nós vamos sentir agora, no próximo dado lançado pelo Caged, que eu acho que já deve estar para sair, nós vamos ter um susto, porque vai ter uma elevação, porque o Caged não vai ter como ocultar. Então, ele vai acabar dando o dado. E é claro que eles mudam a formatação, é como aconteceu com as contas do governo. Pegaram uma grana lá e deixaram de lado uma dívida. Então, é o mesmo formato. Mas eu acho que vai ter um número bem estrondoso agora no novo dado do Caged. É, e só alertando que o Caged, que é esse cadastro geral de empregos, na realidade, ele calcula a taxa de desemprego com base na oscilação das demissões, admissões nas empresas, sejam elas industriais, comerciais, de serviços. Mas ele não vai, ele não computa de forma alguma, por exemplo, o primeiro emprego, do jovem que tem aí, acima dos 16 anos, que pode trabalhar, e que não consegue emprego, nem aos 16, nem aos 17, nem aos 18, nem aos 20, e nem aos 21, sai da faculdade e não consegue emprego. Isso não é computado, porque o primeiro não aparece no Caged. E nem os temporários. Os temporários também não são. Então, por exemplo, Dia das Mães, um exemplo, que o comércio amarguou agora recente. Aqueles funcionários que são contratados temporários não aparecem para o Caged. Final do ano, empresas que contratam para fazer panetone, ou na Páscoa, fazer ovo de Páscoa, as empresas contratam temporário, não vai dado para o Caged. Então, é uma massa que fica aí orbitando e está numa situação aí de desemprego geral. Maurício Collin, não é de hoje que a Fiesp, a Federação e Centro das Indústrias de São Paulo, a Fiesp e o Ciesp, vem alertando realmente sobre essa questão de tributos e vem alertando também sobre a questão do fenômeno da desindustrialização. Essa é uma palavra que se ouve muito, especialmente no Ciesp, já nos últimos três anos. Não é em 2015. Isso por várias razões. Mas eu vou deixar para que a gente trate disso, no próximo bloco, você vai responder para nós o porquê desse processo de desindustrialização e por que ele está se acentuando agora. A gente volta já já. A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Boticelli, vinhos e wine bar. Bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Boticelli. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA tecnologia em polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA. Trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bom, nós estamos de volta aqui com TV Cidade e eu estou aqui na sede da Regional do Ciesp em Guarulhos. Guarulhos, como todos sabem, é um parque industrial invejável ou pelo menos era, né? Porque no Brasil inteiro o parque industrial brasileiro hoje está sendo sucateado. Nós falávamos exatamente de desindustrialização, que é uma expressão, Maurício Colim, que se ouve há mais de três anos. Esse processo ainda existe? O que está acontecendo? Porque a gente sabe que a indústria, na composição do PIB, ela tinha um share de cerca de 27% há uns dez anos e hoje não deve estar mais que 11%, 12%. É verdade isso? Exatamente isso. E estamos na expectativa de encerrar o ano com 10%. Então, a nossa participação cada vez está menor. Desindustrialização, como você falou, já há uns três anos o Ciesp trata disso, alertando as empresas e ao governo da nossa preocupação, que começou lá quando os tigres asiáticos, os países do leste europeu, começaram a se tornar tão competitivos dentro do nosso país, que estavam tirando negócios nossos. Hoje, com o dólar no número que está, diminuiu esse processo. Mas a desindustrialização continuou, porque as empresas perderam o poder de investimento. Então, acabaram por agora ter que retomar. Só que na hora de retomar, depois dessa subida do dólar, o mercado nacional entrou em recessão. Quer dizer, o presidente da Fiesp, o Paulo Skaff, sempre disse o seguinte, que as empresas são competitivas do portão para dentro, mas do portão para fora não, porque aí a responsabilidade já é do governo. Nós temos deficiências de infraestrutura que são notáveis no país. O país, via BNDES, financia a construção de portos em Cuba e não investe no Porto de Santos, por exemplo, que é o maior porto do país, o mais importante, e um dos mais importantes do hemisfério sul. Mas precisa haver aprofundamento do canal, precisa de mais berços de atracação, melhorias na silagem e, sobretudo, melhoria nos transportes, tanto ferroviário quanto rodoviário, demandando ao próprio porto. Porque nós temos uma quantidade enorme de commodities, de grãos, que vão para o Porto de Santos e também produtos industrializados. Isso para não falar no restante da infraestrutura do país. Então, você colocou mais um elemento que é o seguinte, além dessa deficiência de infraestrutura, da falta de competitividade do portão para fora, essa questão hoje de falta de capital mesmo. É. Para você ver, você falou dos portos, aí vem na minha cabeça uma matéria que eu li da Veja, da secretária de Comércio americano. Ela deu uma entrevista para a Veja, nas duas edições para trás, ela se chama Penny Preitzker. E ela falava o seguinte, ela foi questionada do que ela achava da crise que estava passando no Brasil, o que poderia ser feito, se as relações com os Estados Unidos poderiam ser aproximadas e, com isso, o volume de negócios para um país como os Estados Unidos, que está em franca ascensão, poderia ajudar o Brasil. Ela comentou o seguinte, que o Brasil precisaria melhorar desde o seu sistema logístico até o seu sistema alfandegário. Ou seja, além de todos esses problemas que você comentou, logísticos e de estrutura, nós também temos um problema da nossa máquina, um problema alfandegário, um problema do sistema. Em pleno século da informática, nós temos uma burocracia enorme que nós não conseguimos ser competitivos nem nessa área. Quando você fala competitivo da porta para dentro, é fato. As indústrias estão bem equipadas. As indústrias têm equipamentos para abatecer tanto o mercado nacional quanto externo. Só que o nosso preço interno, quando aplicado, tudo aquilo que o governo nos exige como encargos, nos torna incompetitivos ou não competitivos com o mercado externo. E aí nós não conseguimos competir a ponto de exportar. Com essa diferença cambial, é o momento. Tem uma compensação aí, já que a desvalorização foi tão grande. Hoje nós estamos mais competitivos e é um momento para a indústria. Uma das coisas que a indústria tem que fazer é ir atrás de conseguir fazer negócios com o mercado externo. Ir atrás de outros países, independente do governo. E o nosso papel enquanto representantes da indústria é cobrar o governo para que melhore esse sistema, para que nós sejamos mais competitivos no entregar a mercadoria também. Que é isso que acaba travancando. Por quê? Tem mercadoria que chega a ficar três, quatro meses parada no porto. E aí o nosso cliente lá fora desiste do negócio. E aí nós de novo morremos com o custo. Pois é, essa é a questão da armazenagem, a questão da silagem, a questão da logística. Parece que o governo se esquece de tudo isso. E uma outra coisa, os Estados Unidos sempre foram o nosso principal parceiro econômico. Hoje é a China, mas os Estados Unidos ainda são o segundo. O Brasil acabou nos últimos anos adotando uma política externa, especialmente na área negocial. por exemplo, de África, o continente africano, alguns, o próprio mercado sul-americano aqui. A Argentina sempre foi um grande parceiro, mas ela nem sempre nos deu a reciprocidade que nós queremos. E o Brasil insistiu muito no Mercosul e hoje nós temos aí outros países aqui do Cone Sul, como o Chile, não é? que cresce a uma taxa invejável, a própria Bolívia, Peru, e, no entanto, o Brasil aí com uma economia recessiva. O que está de errado nesse cenário? Primeiro, os nossos acordos, porque quando vamos fazer acordos internacionais acaba envolvendo o governo. Então, o próprio último acordo que você mencionou da Argentina já é um acordo de longa data, como nós também temos com o México, e toda vez que nós vamos negociar parece que esses países são muito superiores a nós. O nosso governo deixa a desejar, demora nas propostas, demora nas concessões. Nós acreditávamos que a relação nossa com a Argentina ia aumentar do que nós enviamos para o que nós recebemos. E ainda não. Nós continuamos e refizemos o acordo e continuamos de um para um e meio. Então, ou seja, o Brasil exporta um e meio e importa um. Então, assim, era para ser melhor negociado isso, porque o nosso país é muito maior, o nosso país tem muito mais potencial. com o México recentemente foi a mesma coisa, ficamos nas mesmas bases do passado. Ou seja, nós mandamos para o México, só que o México acaba ficando no meio entre nós e Estados Unidos. Ele é o maior parceiro dos Estados Unidos. Então, ou seja, nós podemos ter uma fatia mais direta, como você falou, de tornar os Estados Unidos de novo o maior parceiro do Brasil. A China, nós temos acordos onde ele se tornou um grande parceiro, só que a maior vantagem é a dele. Ele manda produto para cá industrializado e nós não andamos para lá não industrializados. Então, o nosso ganho para a indústria de transformação é ínfimo. Quem ganha é a indústria de transformação deles, não a nossa. Pois é, eu acho que isso é uma grande contradição da economia brasileira. A economia brasileira está fundada em bases falsas. Nós somos grandes exportadores de commodities, de minérios de ferro e também de grãos. a China é um grande parceiro, mas a própria economia chinesa também, não é que ela esteja ruim. Ela já não cresce mais a taxa de 8, 9, 10, 11%, está crescendo a 6, 7, mas ainda assim crescendo muito. Mas é uma relação realmente predatória. Mas assim, vamos entender. A China crescia 15 em cima de 100 bilhões. Um número hipotético, não é esse o número. mas crescia 15 em cima de 100 bilhões. Hoje ela cresce 10 em cima de 1 trilhão. Então, quer dizer, o galopar dele continua muito grande, porém a base que ele compara de crescimento, ele crescia 15 sobre 100. Agora ele cresce 10 sobre 1 trilhão. São números astronômicos. Eles continuam sim crescendo absurdamente. Eu acho assim que o Brasil precisa valorizar a sua indústria nacional. O Brasil precisa valorizar os seus profissionais, o seu emprego. O Brasil precisa que aqueles que estão nos representando a nível de governo entendam o seguinte, que tem que apoiar a indústria nacional. O dinheiro do BNDES é nosso, tem que ser investido no Brasil, tem que ser incentivado no Brasil. Nós temos que fazer acordos onde o Brasil tenha vantagens para poder exportar. O Brasil tem a vantagem para poder fazer com que a sua indústria cresça. porque senão nós vamos fazer o que? É piorar. Vamos fechar o São Paulo, o estado de São Paulo vai fechar com menos 150 mil postos. Pior que 2009. Na última crise foi 110 mil negativo. Nós já estamos fechando em 150. Onde nós vamos chegar? Então essa crise é pior do que a de 2009. Então assim, que número nós vamos chegar? Estamos conversando eu e você agora há pouco sobre o ciclo. A indústria está demitindo, esse consumidor vai parar de consumir porque vai acabar a sua reserva, vai pagar o que receber de seguro desemprego, ele não vai comprar do comércio. O comércio não vai vender. O comércio vai mandar desemprego de novo. O comércio não compra, a indústria não produz. Onde nós vamos chegar? Só tem um caminho, voltar a ter incentivo para a indústria. Não adianta o governo falar que são benesses. tem que incentivar porque se a indústria retomar nós vamos gerar riqueza para o país, o governo vai continuar arrecadando. Não tem outra matemática. Bem, faremos um breve intervalo daqui a pouquinho estaremos de volta aqui com o TV Cidade. Seu veículo merece o melhor Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê, esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva com Avenida São Bento, em Vila Galvão. Na Sonhos Decor, você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário, em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Estamos de volta aqui com o TV Cidade. Estamos falando de crise econômica, de uma economia quase recessiva. A economia está paralisada, é possível. O nosso PIB deve ser negativo este ano, muito provavelmente, em tempos de ajuste fiscal, que o governo impõe aí, dramaticamente, uma dureza para a produção, sacrifícios para a população. E a gente não vê, é uma contrapartida, a diminuição de despesas oficiais. Diminui assim, diminui verba para a educação, verba para a saúde. Mas sabe aquela despesa da máquina, do funcionamento, a gente não vê, Maurício Colim. Não vê. Eu acho que, ao invés de eles nos incentivarem, nos ajudar, todas as notícias que a gente tem recebido é sempre negativa. É a desgeneração que nós falamos, é a terceirização que nós falamos, é aumento de imposto, é a única saída para eles, é aumento de juros, é a única saída para eles. Já está se estimando chegar os juros da taxa de líquido a 15%. Se chegar a 15%, o que vai acontecer? Vai aumentar os juros. Se aumentar os juros, diminui o crédito para o mercado. Se diminui o crédito para o mercado, menos gente comprando. Se aumenta as exigências do agente financeiro, as indústrias captam menos. Então, vira um círculo. Agora, uma fórmula dos economistas muito tradicional para combater a inflação, que já está ascendente, é exatamente elevar taxa de juros, que notícia você tem a respeito da taxa Selic? Essa aí, o número, acho que foi no Estadão agora esse final de semana, 21 economistas deram a sua opinião. Todos apresentam uma tendência de aumento até o final do ano para chegar em 15%. 15% de taxa Selic, que é a taxa básica de juros, não é aquela que os bancos praticam, não, as que os bancos praticam. Então, essas, olha, do seu cheque especial aí, deve estar em torno de 300, 320% ao ano. cartão de crédito, cartão de crédito, ao mês, 14%, 15%, 16%. Quer dizer, vai se tornando insustentável para as pessoas poderem conduzir as suas vidas com a massa de salários estagnada, com uma economia com desemprego ascendente, com carestia geral, muito difícil das pessoas viverem. Quando isso acontece, todo mundo aperta os cintos. mas na indústria, por mais que se faça paralisada a férias coletivas, demissões programadas ou incentivadas, vai chegar um momento que não dá para se demitir tanta gente, você tem um mínimo, você não quebra a operação inteira. O que fazer? Você deve estar recebendo muitos pedidos aqui como líder empresarial que é, muita gente deve vir consultá-lo aqui, que saídas nós temos, além do aeroporto internacional. Essa é boa, hein? Olha, Martinho, você lembrou bem, nós temos aí férias coletivas, nós temos lay-off, nós temos redução de jornada, nós temos banco de horas, são todas as ações que o industrial pode tomar. Quando chega num limite de demissões, você não pode mais emitir, senão você acaba com a sua operação porque ela tem uma cadeia. Eu acho que o empresário agora, como eu falei no bloco anterior, primeiro, organizar bem a sua planta, reduzir ao máximo os seus custos. Infelizmente, não adianta nós ficarmos só esperando as ações daqueles que nos representam. Temos que cobrá-los, até faço um convite, entendeu? Quem quiser se juntar a mim, a gente se juntar aqui, combinar de um dia e todo mundo para Dutra, Monteiro Lobato, João Paulo, enfim, não sei. Ir para a rua, travar a rua e fazer uma pauta cobrando aqueles que nos representam. Mas eu acho que o industrial deveria ir atrás dos negócios que ele perdeu para o mercado externo. Tentar resgatar aquilo que ele perdeu agora que o dólar está mais favorável. Diminuir mais ainda os seus custos. Não adianta, nós apertamos o cinto. O governo não aperta o dele. Eu fiz uma brincadeira com o meu filho se ele sabia quantos ministérios tinha no Brasil. Ele falou, pai, acho que uns 20. Eu falei, filho, já está no dobro. Nós temos 39 e nem conhecemos todos. Eu não sei numerar mais do que 15. Então, assim, nós apertamos o cinto, o governo não. Que, aliás, é uma irresponsabilidade total. Então, eu acho que ir atrás desses negócios, tentar ver aquilo que pode mudar dentro dessa indústria para tentar reinventar, seja o lançamento de um produto diferenciado ou buscar um outro mercado ou até, por que não, uma parceria com alguma outra empresa, algum concorrente, algum prestador de serviço para tentar diminuir alguns custos fixos e ficar mais competitivo. Eu acho que, nesse momento, é isso que eu tenho que falar para o empresário. As indústrias têm me procurado, têm pedido para ver como sair dessa situação. E nós, até na próxima revista, na próxima edição, vamos lançar algumas recomendações daquilo que pode ser feito. Mas não existe milagre. O que já tem aí para se fazer é o padrão de mercado. Eu acho que nós vamos cobrar mais os nossos representantes pedindo para que o governo tome alguma atitude naquilo que lhe cabe. Porque a indústria já faz, sim, a sua parte. E aí, gente, olha só, é uma situação muito difícil. Muito difícil. A tendência é que se agrave ainda um pouco mais nos próximos meses. Porque essas medidas provisórias que foram aprovadas agora, relativas ao ajuste fiscal, elas ainda não se fizeram sentir. Seus efeitos ainda serão sentidos nos próximos meses. Portanto, acho que a mensagem que o Colim deixa é de bastante equilíbrio. também uma prospecção sobre negócios internacionais, como ele falou, aproveitando o câmbio favorável. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Não é nenhuma mensagem negativa, ao contrário, a gente precisa continuar debatendo esse tema. A exaustão, é isso? É isso aí. Debatendo e cobrando a quem tem que ser cobrado. Entendeu? É o momento de nós não cobrarmos só até o dia de votar na urna. É cobrar o pós-urna. porque nós ainda politicamente temos o hábito de escolher aquele que nós vamos dar o nosso voto, apostar para nos representar, até o dia de votar. No outro dia, já nem lembramos mais quem é. Precisamos mudar isso daí. Virar esse jogo. E, é claro, não adianta ficar só com um pensamento pessimista. Nós temos que acreditar. Nós temos que querer. Nós temos que sair e lutar e cobrar. Mas também fazer para que a indústria retome o seu caminho. Tá aí, olha. Fica a sugestão para o doutor Paulo Skaff então mobilizar as 42 regionais para que no âmbito de cada uma delas haja mobilização dos colaboradores, dos empregadores. E por que não reunir todo mundo do estado inteiro na Avenida Paulista, né? Colocar 2, 3 milhões de pessoas para uma reivindicação bastante séria, ordeira, organizada e objetiva. Muito obrigado. E com uma pauta. O importante, fazer uma reivindicação com pauta. É o TV Cidade, gente. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com a programação da TV Guarulhos. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri